Longe dos olhos e perto do meu coração Onde você estiver, com você estarei Não há distância da minha imaginação Enquanto o que eu tiver, de você eu serei As suas cartas eu leio e releio porque Elas me fazem pensar que eu estou com você Quero, meu Deus, como eu quero essa mulher comigo Como eu espero o momento de ver ela chegar Choro só de imaginar E peço ao meu coração Aguente firme, não pare, não me deixe na mão Quero, meu Deus, como eu quero abraçá-la de novo E nunca mais os meus braços deixá-la sair Sem preconceito ser seu Na mais bonita das noites Desvida assim como a lua Te amar e dormir